Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma novidade das versões mais recentes do Illustrator para você gerar vetores por inteligência artificial. Isso mesmo, você vai poder gerar ilustrações vetoriais editáveis usando a inteligência artificial. Se esse vídeo for útil e relevante para você, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para ajudar outras pessoas, beleza? E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. Dito isso, eu criei aqui uma prancheta no tamanho de 1920x1080 pixels e para gerar ilustrações vetoriais com a inteligência artificial aqui no Illustrator é bem simples. Você vai selecionar uma das formas aqui no lado esquerdo, no caso eu vou selecionar a ferramenta retângulo e vou fazer um retângulo aqui na minha prancheta. de qualquer tamanho. Esse tamanho aqui já está bom. Lembrando que essa ferramenta só vai estar disponível nas versões mais recentes do Illustrator como a versão 2023, 2024 ou Illustrator Beta. Aqui você pode ver que apareceu essa caixinha na parte de cima. Eu vou dar um CTRL menos para vocês verem. Aqui ela já veio para a parte de baixo. E essa caixinha se chama Barra de Tarefas Contextual. Se o seu não apareceu, você pode vir aqui em cima na aba janela e clicar aqui nessa opção. Barra de Tarefas Contextual que ela vai aparecer aí. Em seguida eu vou simplesmente editar esse retângulo aqui, tirando o contorno. E vou colocar qualquer cor aqui só para vocês verem o retângulo. Beleza? Então para gerar a sua ilustração você precisa ter uma forma de referência. Então selecionando aqui, eu vou clicar aqui na opção Gerar, que é a opção Beta. E aqui você vai ter várias opções. Se eu clicar aqui nessa plantinha do lado, você vai ver que tem aqui Escolher o tipo de gráfico. Assunto, cena, ícone ou padrão. Primeiramente eu vou colocar aqui em Assunto e vou colocar aqui qualquer palavra. Só que eu vou digitar aqui em Inglês. Você pode digitar em Português também, não tem problema. Mas geralmente eu prefiro digitar em Inglês, porque tem um leque de opções maior. Vou colocar aqui a palavra Dog, que é Cachorro em Inglês. E vou colocar aqui em Gerar, para ver os resultados que o programa vai trazer. Depois é só aguardar essa barrinha carregar até o final, para você ver os resultados. Prontinho, aqui já gerou algumas opções. Vou clicar aqui do lado de fora para vocês verem. E vou apertar o atalho Ctrl mais. E olha aí, bem bacana, né? Aqui eu poderia desagrupar a imagem para editar cada parte. Isso é o mais legal dessa ferramenta. É claro que aqui tem algumas falhas de construção, mas como fica editável, eu poderia trabalhar para corrigir. Então aqui gerou essa opção. Essa outra aqui, que eu gostei até mais. E gerou essa terceira opção aqui. Eu vou gerar aqui um objeto mais simples para fazer a edição. Vou apertar o atalho Ctrl mais simples para ajustar a tela. Essa barra de propriedades aqui também te dá algumas sugestões. Se você quiser gerar diretamente as sugestões, é só clicar aqui do lado com a forma selecionada. Bom, aqui eu vou voltar. Vou apertar o atalho Ctrl Z. E utilizando aqui o mesmo retângulo, eu vou vir aqui na barra de tarefas. E aqui em Gerar, eu vou tirar a palavra Dog. Vou vir aqui do lado. No tipo de gráfico, vou colocar aqui ícone. E aqui eu vou colocar Wolf, que é Lobo em inglês. Vou colocar o Wolf Logo. Depois é só colocar aqui em Gerar e vamos ver se ele traz algum resultado bacana aqui para a gente. Bom, aqui foram geradas algumas opções. Essa primeira aqui. Vou apertar Ctrl mais para vocês verem. Essa segunda, que eu gostei um pouco mais. E essa terceira aqui, que eu também achei bacana. E olha aí, ele respeitou bem o estilo que eu coloquei, que é o estilo minimalista. E as cores. Então, achei interessante a geração dos logos aqui. E para editar, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em desagrupar. Depois, basta você fazer esse mesmo procedimento, até que o objeto fique totalmente desagrupado. Olha aí, perceba que agora eu tenho as partes aqui separadas. E eu poderia, por exemplo, editar. Se eu quisesse trocar aqui a cor. Poderia colocar aqui um amarelo. O legal do programa separar os arquivos em camadas, é justamente essa flexibilidade para você trocar aqui as cores e fazer aí como você quiser. Se eu quisesse fazer alguma correção aqui, poderia usar, por exemplo, a Pen Tool. E viria aqui, vou fechar essa parte aqui. Vou fazer essa forma em volta. Vou selecionar aqui o conta-gotas e pegar aqui a mesma cor preta. Eu poderia também utilizar aqui a ferramenta Construtor de Formas para fechar aqui essa forma. Aqui o objeto já está editado e eu poderia utilizar como eu quisesse. Basta eu selecionar tudo e apertar o atalho Ctrl-G para agrupar aqui em uma forma única. Mas agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Vou apertar o atalho Ctrl-0 para ajustar na tela e vou excluir isso aqui. Agora eu vou fazer um retângulo aqui, só que eu vou ocupar a prancheta inteira. Então eu fiz o meu retângulo aqui. E vindo aqui na barra de tarefas contextual, vou apagar isso aqui. Vou vir aqui do lado, nas opções de gráfico, e vou escolher aqui cena. Aqui eu posso escrever qualquer cena. Por exemplo, eu poderia escrever aqui Green Forest, que é a floresta verde, e vou colocar aqui em gerar para vocês verem. Bom, perceba que aqui foram geradas algumas opções, mas aqui no caso ele não preencheu completamente a prancheta. Às vezes acontece isso. Foi gerada essa primeira opção aqui, essa segunda, e aqui essa última opção. Perceba que se eu quisesse, eu poderia esticar um pouco aqui. Vou apertar o atalho Ctrl-0, e esticar a ilustração para o lado. Como aqui eu estou fazendo essas ilustrações vetoriais, não tem problema eu esticar aqui um ou outro desenho, claro, dependendo do que vai estar no desenho. Aqui como são árvores e folhas, não tem problema eu fazer essa distorção aqui para o lado, porque isso não prejudica o desenho. Aqui eu posso apertar Ctrl-0 para vocês verem aí na tela cheia. E por último, vou apertar aqui o atalho Ctrl-Z para voltar aqui no retângulo. E agora vou vir aqui na opção gerar e vou colocar aqui em padrão. Essa opção é bem legal porque você pode colocar qualquer padrão aqui, e escrever alguma palavra que ele vai gerar isso em forma de pattern. Então vou colocar aqui novamente a palavra cachorro, e vou colocar aqui em gerar para vocês verem que ele vai gerar aqui um padrão dentro dessa forma. Então essa daqui é a primeira opção que ele me deu, essa daqui é a segunda opção, e essa daqui é a terceira opção. Aqui eu vou novamente apertar o Ctrl-Z, voltando aqui na barra, eu poderia tirar aqui da opção padrão e voltar para assunto, e aqui como eu falei para vocês, ele dá algumas sugestões de prompt de amostra. Vou clicar aqui nesse hambúrguer, e você vai ver aqui que ele vai gerar o desenho desse hambúrguer, ou algum outro elemento relacionado à comida. O legal é que às vezes você tem umas boas surpresas com as ilustrações que são geradas aqui no Illustrator. Olha aí, essa daqui é a primeira opção, essa daqui é a segunda, achei bem bacana, e essa daqui é a terceira. Então você pode explorar e usar a sua criatividade para criar diversos exemplos, lembrando que aqui também tem umas questões em relação ao uso dessas imagens. Se eu clicar aqui na opção gerar, e vier aqui nesses três pontos, você vai ver que tem algumas opções aqui, você pode ocultar a barra, mostrar o painel de propriedades, redefinir a posição, fixar e compartilhar um feedback. Mas também tem essa opção aqui, diretrizes do usuário. Clicando nessa opção, você vai ver aí como você pode utilizar essa imagem. Por exemplo, é proibido o uso para treinamento de IAs. Então aqui é um exemplo, lá no item 8 também você tem aí o uso comercial, que ele vai falar aqui como pode ser utilizado comercialmente. Então é bom que você leia esses termos antes de você gerar essas imagens e utilizar aí de qualquer forma que seja. Agora que você já aprendeu, basta explorar aí. E lembrando que você tem um número de créditos para utilizar essas ferramentas. Então você pode vir até a sua página do Adobe Firefly, clicar aí na foto do seu perfil, que você consegue ver aqui quantos créditos você ainda tem para utilizar nessa ferramenta. Muito obrigado a você que assistiu a esse vídeo até aqui. Eu peço que você dê uma conferida aí embaixo para ver se você já deixou o seu like e se inscreveu para você receber os próximos conteúdos aqui do canal. Beleza? Eu estou deixando alguns vídeos aqui na descrição que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui, vai lá dar uma olhada. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu! Tchau! Tchau!